Olá! Você já parou para pensar sobre os impactos psicológicos que a descoberta da infecção pelo vírus HIV pode causar na vida de uma pessoa? A AIDS começou sua manifestação no final da década de 70, início de 80, nos Estados Unidos, e logo após houve os primeiros casos de incidência no Brasil. Nessa época, foram intitulados os chamados grupos de risco para a doença, que seriam a população homossexual, geralmente do sexo masculino, pessoas usuárias de drogas injetáveis, que trocavam material injetável e estariam mais suscetíveis à doença, prostitutas. E com essa intitulação, grupos de risco, houve duas consequências negativas. Quais seriam elas? A primeira, perpetuação de inúmeros preconceitos arraigados à doença e a ideia de que somente essas pessoas que estavam nesses grupos seriam infectadas e as outras como se estivessem praticamente imunes ao vírus. Com o passar do tempo e o avanço dos estudos na área, foram percebendo que não somente essas pessoas poderiam se infectar, né? Então a doença já não estava mais restrita a uma classe social, a determinadas pessoas, mas aos diversas camadas da sociedade, né? Então saímos de uma fala de grupos de risco para uma fala de comportamentos de risco, onde qualquer pessoa poderia estar sujeita à infecção pelo vírus HIV. O Ministério da Saúde, hoje, fala em cerca de 530 mil casos do vírus HIV no Brasil, sendo que 26% aproximadamente dessas pessoas não sabem que estão infectadas. E aí mora um grande perigo, né? Porque se essas pessoas não sabem que são infectadas pelo vírus HIV, elas podem ir transmitindo esse vírus para outras pessoas. Então é uma verdadeira questão de saúde pública e por isso hoje há tantos investimentos nessa área. Mas e aí? Os investimentos, os estudos, eles precisam ser e devem ser essencialmente somente pensando na saúde, no vírus em si, no que ele provoca, na baixa da imunidade. E a pessoa? Aquela pessoa que descobre ali naquele momento que está infectada pelo vírus, fez o exame de sangue e tem o impacto da descoberta. Como é que a gente trata dessa pessoa, né? Mesmo com toda essa mudança de perfil das pessoas que têm hoje em dia o HIV, os preconceitos continuam ali, arraigados, né? Então existe todo um estigma em volta da doença. E esse estigma, ele provoca algumas consequências ainda hoje. Por quê? Quando a pessoa descobre, ela não sabe o que fazer, ela não sabe quem procurar, para quem ela pode contar, para quem ela não pode contar. Não sabe qual vai ser a reação das pessoas mais próximas, família, amigos, pessoas com quem ela se relaciona intimamente. Então o medo disso tudo e do preconceito que ela pode vir a sofrer, já gera o medo inicial, né? O medo, uma vergonha, uma falta de saber o que fazer. Então muitas vezes a pessoa demora a buscar uma ajuda, tem vergonha de chegar até um consultório médico para procurar essa ajuda e dizer que contraiu o vírus. Junto a isso, pode acontecer um isolamento social, né? Então ela vai se isolando, se esquivando desses contatos sociais que para ela eram muito bons antes, mas agora ela já não sabe mais se aproximar, porque ela se sente diferente, sente que as outras pessoas percebem que há algo diferente e que ela não diz. Então o próprio isolamento social, ele provoca algumas questões psicológicas, né? Pode provocar depressão, ansiedade. Então a pessoa vai ali já ajudando a doença a se manifestar. Então pensando pelos aspectos psicológicos, todo esse medo, a insegurança, a ideia de que a AIDS leva necessariamente à morte, o único fim é a morte, né? E que isso é num tempo relativamente curto, é um imaginário presente e que traz muito sofrimento para aquela pessoa. Enquanto ela não é esclarecida, não sabe exatamente como evolui, tudo isso vem causando muito sofrimento. O fato dela se isolar e de não saber como contar isso para a família, ou quando conta para a família e para os amigos e esses reagem de uma maneira, de uma maneira mesmo preconceituosa, até por não entender como é e o que é a doença, tudo isso já vai provocando todas essas mudanças, seja de comportamento, seja de sentimentos, né? As emoções, elas ficam muito desreguladas. Eu começo a perceber no outro algumas características como se estivesse me evitando porque desconfiam de algo ou me evitando porque eu contei que tenho ou eu acho que todos ali vão prestar atenção em mim, né? E perceber algo diferente. É como se tivesse estampado na testa e como se eu tivesse que ter vergonha por ter o vírus, né? E isso não é verdade. A vergonha vai além ainda, né? Quando tem que buscar a medicação. Como é que eu vou fazer? E agora? E se eu encontrar com algum conhecido lá? O que eu tô fazendo ali? Por que eu tô ali? É lógico que ele vai saber por que eu tô ali. E como é que eu vou reagir, né? Então, tudo isso vai atrapalhando e vai fazendo com que aquela pessoa se sinta muito mal, se sinta diferente das outras. A culpa, que ainda também é presente quando se contrai o vírus da AIDS, ela é o fardo que se torna muito pesado. Por quê? Porque a sociedade ainda trata como algo que ele procurou, que ele quis, que ele agiu de uma maneira incorreta, que não deveria ter agido dessa forma, fez uma coisa errada e agora ele está sofrendo as consequências disso. E quando a gente vai pra um cunho religioso, muitas vezes também temos essa fala, né? Que é um castigo por um pecado que foi cometido. Então, vem o imaginário que traz muita culpa. E tudo isso fica pesado demais. E com quem que a pessoa vai dividir? Em quem que ela vai confiar? Porque nesse momento ela não vê que pode confiar em ninguém, que pode contar pra ninguém, que não pode abrir isso pra nenhuma pessoa, principalmente pra família. Então, o apoio psicológico, principalmente nessa fase de descoberta, né? Que é a fase inicial, é extremamente importante, inclusive pro prognóstico. Pra que a pessoa tenha a conscientização de que ela tem que se cuidar, de que a morte não é uma consequência inevitável da AIDS, né? Do vírus, do HIV. E quem sabe, é o único espaço em que a pessoa vai ter pra falar de todas as suas angústias, de todos os seus medos, pra poder saber um pouco mais, sair um pouco também só desses grupos de internet, porque a gente sabe o que acontece. E algumas vezes eles são muito bons, muito produtivos, né? Porque tem informações realmente pertinentes, casos de pessoas que também convivem com o vírus da AIDS e que estão bem. Mas, por outro lado, vemos também muitos aspectos negativos que influenciam de uma maneira muito ruim essa pessoa. Então, ter esse espaço, ter esse lugar ruim uma pessoa, né? Um profissional com quem essa pessoa possa dividir aquilo tudo que está sentindo, que está vivendo, é extremamente necessário. Então, se você descobriu ser portador do vírus HIV, não hesite em procurar ajuda, não hesite em procurar um profissional que possa te ajudar, seja ele um médico, né? Ou até mesmo, inicialmente, um psicólogo que possa te ajudar a esclarecer algumas questões e encorajar a busca pelo tratamento. Espero que esse vídeo possa ajudar as pessoas que estão passando por isso nesse momento e aqueles também que conhecem alguém que passa, mostre o vídeo, porque acredito que ele vai ser útil nessa busca de ajuda. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto